Sua origem é medieval. Mais tarde, tornou-se um emblema da região espanhola da Galiza e do santo que a representa. Hoje, aprenderemos a fazer a famosa e muito saborosa Torta de Santiago. A Torta de Santiago é uma das mais emblemáticas da Espanha. A amêndoa é o seu ingrediente principal e o que lhe confere um aroma e umidade únicos. Pode ser apresentada sobre uma base de massa quebrada doce ou simplesmente como um bolo. Vamos ver a primeira versão. Começamos com a base de massa quebrada doce. Se quiser saber um pouco mais sobre as diferentes formas de preparar a massa quebrada doce, confira o tutorial de massas. O link está na descrição desse vídeo. Usaremos uma forma de base removível com cerca de 28 a 30 cm de diâmetro. Para a massa quebrada doce, vamos precisar 280 gramas de farinha 150 gramas de açúcar Raspa de 1 limão Uma pitada de sal E 150 gramas de manteiga fria em cubos Misturamos em baixa velocidade até conseguir uma areia Em seguida, batemos um ovo com uma colher de sopa de água bem fria. Adicione e misture um pouco até obter uma massa compacta. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos a 1 hora. Em seguida, abrimos a massa com cerca de 3 milímetros de espessura. Forramos a forma. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos. Colocamos um círculo de papel manteiga e alguns feixões. Levamos para assar a 220 graus por cerca de 12 minutos. Enquanto isso, preparamos o recheio. Batemos a ponto de creme 175 gramas de manteiga em temperatura ambiente com 175 gramas de açúcar. Adicionamos 3 ovos, um por um. Em seguida, adicionamos 175 gramas de farinha de amêndoa, 2 colheres de sopa de farinha e raspa de uma laranja. Vamos bater bem. No fim, adicionamos meia colher de chá de essência de amêndoa. Retiramos os feixões da massa e assamos mais 4 minutos, desta vez a 200 graus. Em seguida, retiramos do forno e despechamos o recheio. Asse por cerca de 30 a 35 minutos, a 180 graus ou até dourar. Você pode ter certeza que está cocido inserindo a ponta de uma faca. Deixamos repousar cerca de 3 horas. Para a segunda versão, usamos simplesmente um aro com cerca de 25 centímetros de diâmetro sobre um tapete de silicone. Ou, se preferir, pode usar uma forma simples. Assamos por cerca de 30 a 35 minutos, a 180 graus. Deixe esfriar. Polvilhe com açúcar de confeiteiro. A torta de Santiago é famosa por ter estampada a cruz da Ordem de Santiago de Compostela. Você pode pegar qualquer referência na internet, imprimir, recortar e usar na decoração. É servida a temperatura ambiente e pode-se acompanhar com chantilly. Um delicioso clássico da Espanha. Espero que você goste. ¡Suscríbete ao nosso canal! A CIDADE NO BRASIL